O governo do estado, em parceria com a Proteção Animal, vai oferecer um curso de graça para quem quiser ajudar no resgate e manejo de animais durante desastres ambientais. No último fim de semana, várias aves morreram depois de uma tempestade. Ao todo o Instituto Água e Terra informou que 70 aves não resistiram aos ferimentos causados pela chuva forte e morreram. Só não foi pior porque os moradores auxiliaram no resgate. Entre as aves estão 58 papagaios, 11 pombas e um gavião. Outras 60 aves foram secas e devolvidas à natureza. Foram também recratadas essas 60 aves que foram mortas. Essas aves vão ser levadas também para o laboratório para fazer pesquisa. Nós estamos aí fazendo o máximo possível para que essas que sobreviveu sejam totalmente recuperadas e que possam voltar ao seu habitat natural. Paranavaí registrou 61 milímetros de chuva no último domingo e algumas cidades da região foram atingidas por granizo e tiveram muitos estragos. Diante do que aconteceu, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, em parceria com a Proteção Animal Mundial, vai ofertar no próximo mês o curso de manejo de animais em situação de perigo. O objetivo é capacitar os agentes que atuam em ocorrências de desastres ambientais, melhorando o atendimento e o bem-estar de animais domésticos, silvestres e de produção. Ele é um treinamento básico, mas que prepara as pessoas para, numa situação de emergência, a gente possa dar o atendimento a esses animais. Como aconteceu agora, por exemplo, com essa chuva de granizo, que impactou várias aves silvestres, principalmente papagais, porque atingiu uma área de dormitório. E aí, se as pessoas já tivessem tido esse curso, a resposta foi muito rápida, todo mundo foi muito ágil no atendimento, mas se a gente tivesse uma rede estruturada, esse atendimento poderia ser mais eficiente, fazendo atendimento dos animais, sem colocar em risco nem os animais, nem as equipes de socorro e nem a própria vida. E aí, se as pessoas já tivessem tido esse curso,